Olá galera, hoje eu vou contar a história de como a gente conheceu a querida Brava Diamante E gente, é uma cadela, vamos contar a história, a gente encontrou ela na rua né gente É, não como a gente achou que ela era uma mamãe Aí a gente, aí depois, aí a gente deixou debaixo do cal pra chegar a casa dela A gente deu um conforto nela, como um cachorro, como um cachorro, como fosse o nosso cachorro Só que é fêmea né gente, é fêmea E a Beth está sentindo só o dedo dela Era uma gatinha também, mas a gente não vai contar a história dela A gente queria mostrar pra vocês Mas a gente está contando a história dela Ela é muito controlada O nome dela é Brava Diamante E ela é muito controlada, nunca fica quieta Então, tchau galera Essa foi a história